Bom dia, boa tarde, boa noite nesse mundo atemporal que é o YouTube. Prontos para o checkpoint de hoje? A gente vai falar da data da revelação de Star Wars Jedi Fallen Order, missão de Hitman 2 gratuita para jogar e rumor que afirma que The Last of Us Parte 2 e Death Stranding chegam ainda em 2019. Eu sou a Kiko, que eu te conto tudo isso e muito mais depois da vinheta. A IO Interactive anunciou o Hitman 2 Free Starter Pack, que dá acesso gratuito e completo à primeira missão do jogo na Nova Zelândia. A missão não tem nenhuma restrição e permite jogá-la com todos os desafios e destraváveis, igualzinho no jogo completo. Quem baixar o Free Starter Pack também vai poder participar do novo alvo elusivo que fica disponível do dia 8 ao dia 17 de março. As missões desse tipo trazem um alvo especial temporário e o jogador tem só uma chance para matá-lo. Se falhar, já era. Hitman 2 Free Starter Pack já está disponível para PC, Xbox One e Playstation 4. Ih, olha só essa notícia! A CD Projekt Red confirmou que Cyberpunk 2087 estará na E3 desse ano. Mas por que isso parece importante? Ó, pensa comigo, ela já anunciou o jogo, mostrou trailer e divulgou aquele gameplay delícia de quase uma hora de duração. Dá pra dizer que ela já deu bastante preview do jogo. Eu acho que se ela está se dando ao trabalho de ir pra E3 mesmo já tendo mostrado tudo isso, é porque tem alguma coisa importante pra falar. O meu chute é que ela vai revelar a data de lançamento do jogo no evento. Ó, tô torcendo pra que aconteça mesmo. A E3 2019 acontece entre os dias 11 e 13 de junho em Los Angeles. Em entrevista a PC Gamer, o Phil Spencer, que é o chefão da marca Xbox, falou sobre o trabalho criativo dos estúdios recém-adquiridos pela Microsoft. Ele disse que todas as equipes terão total liberdade criativa pra produzir no ritmo e pra plataforma que quiserem. Se for do desejo do estúdio, ele vai poder produzir um jogo só pro PC, sem incluir o Xbox One. O Spencer justifica que isso é porque eles entendem que alguns jogos podem ser melhor aproveitados dentro de um contexto específico ou com um método de input específico, como o teclado e mouse, e que vão oferecer recursos e apoio pra que os estúdios entreguem a experiência que querem pros jogadores. Deixando claro que ninguém falou de Switch e Playstation 4, hein? A liberdade de plataforma que ele citou é entre o PC e o Xbox One. Na mesma entrevista, o Phil Spencer falou que vai mostrar o foco da Microsoft no PC durante a E3. O que será que vem por aí, hein? E pro alívio dos fãs de Star Wars, a gente não vai precisar esperar muito pra revelação completa do jogo Jedi Fallen Order, que tá em desenvolvimento pela Respawn. O jogo vai ser mostrado pela primeira vez no dia 13 de abril, durante o evento Star Wars Celebration. Olha, eu não sei vocês, mas eu tô animada pra ver um dos únicos jogos de Star Wars que resistiu ao cancelamento. Será que ele vai ser bom? Bom, a moral da Respawn tá alta com Apex, né? Então, a gente tá esperando coisa boa. E nesse dia chuvoso e friozinho aqui em São Paulo, nada melhor do que um rumor quentinho saindo do forno. Nessa semana, acontece o evento corporativo da Sony, chamado Destination PlayStation, no qual os chefões da marca se encontram com investidores e acionistas pra revelar os planos pra 2019. E segundo os usuários do Reddit e do Reset Era, Death Stranding e The Last of Us Parte 2 estariam no evento. Ou seja, fariam parte dos planos pra 2019. Mas, ó, vale lembrar que mesmo que a presença deles no evento seja confirmada, o ano fiscal de 2019 vai até março de 2020. Então, não quer dizer que os jogos sairiam necessariamente nesse ano. Mas que ia ser legal, ia, né? Olha, eu pessoalmente acho que Death Stranding até tem uma chance, mas The Last of Us Parte 2 não parece que tá tão perto assim de ser lançado. E você, o que acha? E do Checkpoint, o que você achou? Gostou, né? Chegou até aqui? Então, ó, clica em gostei, compartilha o vídeo e se inscreve aqui no canal do Voxel pra não perder nada sobre o mundo dos games. Eu sou a Kika e o Checkpoint tá de volta amanhã. Tchau!